Torcedor colorado, pelo visto, o Inter virou a casa da mãe Joana, onde os jogadores fazem o que querem e jogam na hora que querem. Eu começo esse vídeo falando contigo sobre Charles Arangues. Arangues que recém se transferiu para a Universidade Católica do Chile, deixando o Internacional novamente antes do término do seu contrato, como fez lá em 2015 também. Eu não vou entrar no mérito disso, já disse o que eu acho sobre em outro vídeo que tu pode encontrar aqui no canal. Acho que é um ingrato do caramba, não merece ser lembrado pela torcida do Internacional. Mas enfim, eu falo mais aprofundadamente sobre isso em um vídeo anterior. Mas por que eu estou falando do Arangues? Bom, o Arangues estava sendo o desfalque do Internacional antes de sair do clube. O Inter afirmava o quê? Que ele tinha um edema ósseo não num, mas nos dois tornozelos. Esta era a justificativa oficial do Internacional para a ausência de Arangues nas partidas. Em um setor que cabe ressaltar, o Inter já vinha sofrendo com importantes desfalques. Aliás, ainda vem sofrendo com importantes desfalques. Casos de Thiago Maia e Fernando que estão fora. Ou seja, se o Arangues estivesse em condições físicas, deveria estar jogando. Mas enfim, o Inter alegava então um edema ósseo nos dois tornozelos. Só que o Arangues chegou agora lá na Laú e está treinando normalmente, torcedor colorado. Normalmente. E mais, agora há pouco ele deu a primeira entrevista coletiva em seu novo clube. E disse o seguinte, que ele está se sentindo bem. E que inclusive está sendo conversada a possibilidade de ele estrear agora no próximo sábado. Então o jogador que estava desfalcando o Inter desde o dia 1º de julho, ou seja, por um mês. Em uma posição que o Inter estava extremamente carente, com muitos problemas. Um jogador que a gente sabe que tem qualidade. Aqui tinha um edema ósseo nos dois tornozelos. E chegou lá em menos de uma semana, está curado. Diz que está se sentindo bem. Está treinando com o restante do elenco normalmente. Coisa que não estava fazendo aqui. Porque ele estava machucado. O que aconteceu? O Departamento Médico da Universidade Católica é um fenômeno que curou o Arangues em uma semana? Duvido muito. Só que assim, o Inter deve explicações ao seu torcedor. Das duas, uma. Se o Arangues estava fingindo lesão, metendo aquele migué porque estava de saída do Internacional. E mesmo assim, o Inter divulgava para a torcida que o jogador estava com edema ósseo nos dois tornozelos. O Inter foi conivente com um absurdo desses. E mais, se realmente se, não estou afirmando, mas se realmente foi esse caso, o Departamento Médico do Internacional também foi conivente com esse caso. Ou se o Arangues dizia que não tinha condições de jogo, mesmo tendo, que é o que está acontecendo lá no Chile, e o Departamento Médico do Internacional acreditava nisso, é irresponsável. Me parece das duas, uma. Ou foi conivente ou foi irresponsável. Eu não consigo acreditar que um jogador que estava parado há um mês aqui, recebendo em dia, sem atuar, em um momento que o clube tanto precisava, em uma semana no Chile, está recuperado, diz que está se sentindo bem e que cogita já estrear no sábado. Não existe milagre na medicina, não existe milagre no futebol. Alguma coisa tem errada nessa história. Essa história está muito mal contada. O que me parece é que o Inter está virando um spa. Que os jogadores jogam quando querem, se lesionam quando querem e voltam quando querem. Me parece que está faltando pulso. O Inter precisa dar explicações ao seu torcedor sobre o caso Arangues. Não pode o jogador ficar um mês recebendo em dia, sem atuar, em um momento que o Inter já não tinha dois volantes muito importantes. Casos de Thiago Maia e de Fernando. E agora, simplesmente chegar lá no Chile e dizer que está bem e que já pode atuar e estar treinando com o restante do elenco. E eu já mostrei aí, mas vou mostrar de novo. Está aqui a foto. A própria Laú divulgou a foto do Arangues treinando. Então, assim, deve explicações à torcida do Internacional. Aliás, o Departamento Médico do Inter, ao meu ver, deveria vir aos microfones e detalhar situação por situação dos jogadores que lá estão. Então, me parece que tem coisa muito esquisita nessa história. Repito, não acredito em milagre. Não acredito que em uma semana no Chile, o Arangues misteriosamente se recuperou do tal Edema Ócio nos dois tornozelos que ele tinha aqui. E agora, eu quero virar a chave contigo e falar sobre o mercado da bola. Porque, até o momento, o Inter não anunciou oficialmente nenhuma contratação. E eu venho falando durante muito tempo por aqui, há muito tempo por aqui, aliás, que o Inter errou em não ter um reserva para a Lampatrick. A Lampatrick agora, por exemplo, está lesionado. E o Inter está tentando com o Gabriel Carvalho, mas é um jovem de 16 anos. Tem muita qualidade, mas tem muito a evoluir. E o meia atacante Jorge Carrascal foi oferecido ao Internacional. Informação lá dos colegas do site Revista Colorado. O Carrascal, para quem não sabe, é meia da seleção colombiana. Inclusive, estava na seleção nesta campanha recente do vice-campeonato da Copa América. Ele foi oferecido ao Inter, tem 26 anos de idade. Só que o Inter não quer o jogador neste momento. Sim, o Inter precisa de um jogador para o lugar da Lampatrick. Há este entendimento. Só que o Inter acredita que, neste momento, está muito apertado financeiramente, devido a tudo que a gente já conversou por aqui, de não ter batido metas orçamentárias, de ter contratado jogadores caros no início do ano e de isto não ter dado resultado. Ainda conforme os colegas do site Revista Colorado, o Carrascal quer, aqui no Brasil, um salário na casa dos R$ 700 mil por mês. Não é nada absurdo se nós pegarmos como está inflacionado o mercado da bola, ultimamente, aqui no futebol brasileiro. Ainda mais se tratando de um jogador que atua pela sua seleção e que estava na última Copa América no vice da seleção colombiana. Cabe ressaltar também que o jogador foi oferecido por empréstimo ao Colorado num valor de 500 mil euros, em torno de 3 milhões de reais, um pouco mais. E o Inter, então, entende que não vale a pena fazer este investimento, neste momento, neste jogador. Claro, o futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar, mas o fato, neste momento, é que o Jorge Carrascal foi oferecido ao Inter. Ao meu ver, é um bom jogador, é um jogador que tem qualidade, um jogador muito interessante, mas, até o momento, o Inter não demonstrou interesse nenhum em contar com o atleta, justamente pela parte financeira do clube, que, neste momento, está muito delicada. E, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo bacana de sempre por aqui, eu quero a tua opinião. O que tu achou dessa situação do Arangues? O que tu pensa disso? Como é que tu vê essa situação toda? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia de Colorado para Colorado. E, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!